Fizemos o primeiro show aqui, um tributo ao rock nacional, com um apanhado de músicas do rock nacional dos anos 80. Depois disso veio um acústico de Raul Seixas, depois veio Legião Urbana, depois veio Cazuza e Barão Vermelho. E esse ano agora a gente está começando o nosso trabalho. Voltamos a fazer o tributo à Legião Urbana, que as pessoas pediram bastante. O rock não morre, né? Então a gente sempre tenta inovar, tenta correr atrás do que já foi bom e nunca deixou de ser bom pra gente poder mostrar pra galera, pra ver que o rock ainda existe e está com toda a força aí. E não por isso que a gente escolheu esse grupo, essa banda maravilhosa que foi Legião Urbana, pra poder prestigiar a galera e mostrar pra eles que o rock ainda está vivo, não só com a galera nova, mas também com essa galera que já se foi, mas que deixou um legado legal aí pra todo mundo que curte. A especialidade da banda é basicamente música brasileira. A gente não canta em inglês, apesar de gostar, a gente tem influências diversas de música inglesa, de reggae, enfim. E a gente quer trazer isso pra cá pro nosso som, né? Cada mês a gente está querendo fazer um tributo diferente. E a proposta da banda é essa, tocar o que a gente gosta pra quem gosta. O rock é isso, o rock é atingir todo mundo, é curtir a galera vir, prestigiar e a gente está aqui pra levar isso pra vocês, galera. A análise de uma aplicação. Vamos festejar a violência e esqueceram a nossa gente. Já mandatou nesta mente, a vida inteira. Agora não tem mais direito a nada. Vamo celebrar a aberração de toda nossa falta de consenso. E assim sou a aflição por educação Vamos celebrar todo mundo Isso acontece com a veloura no caixão Tá tudo morto e ferrado agora Já aqui também podemos celebrar Mas tudo e desde depois a canção